Salve Maria, nós estamos ainda na Casa Mãe, nesse domingo, e hoje nós vamos fazer um programa aqui. Estava aproveitando para concluir um pouco das orações, nós vamos agora fazer um programa, nossa Conversa da Tarde, mostrando uma maravilha dessa casa. Não farei exatamente uma explicação completa sobre este local que nós veremos agora, vou deixar isso aí para os arautos sem segredos que farão em outro momento, o que nós veremos agora é uma preciosidade que tem aqui nessa casa. Sobre isso, falarei algo, explicarei algo, e nós concluiremos com uma surpresa. Vamos então entrar na Capela de Nossa Senhora do Bom Conselho, que se encontra aqui na Casa Mãe dos Arautos do Evangelho. Essa capela é fruto de uma promessa que Mons. João fez, mas hoje o que vocês conhecerão realmente é uma maravilha. Vamos entrar aqui nessa Capela de Nossa Senhora do Bom Conselho e me acompanhe. Vamos lá. Se vocês gostam de acompanhar o programa Caminhando com os Santos todos os dias Vocês agora vão aqui Caminhar com os Santos nessa capela maravilhosa Que os orados do Evangelho tem É uma relíquia A capela é praticamente uma relíquia de tanta relíquia Que tem aqui dentro Vem comigo que vocês vão ver o que temos aqui neste local Vamos aqui apenas ver algumas relíquias Não foi possível ainda contar a história De todos esses santos lá no Caminhando com os Santos Porque são muitos santos, né? Mas vejam só Olha aqui Santa Lúcia Virgem Mártir Santa Cecília Mártir Santa Teresa de Los Andes Aqui em cima Santa Maria Gorete Olha aqui embaixo Santa Terezinha do Menino Jesus Santa Isabel da Hungria Olha aqui Só esse relíquio aqui Nós temos Olha Umas doze relíquias diferentes Olha só Um pedacinho da pedra do Santo Sepulcro Do Nosso Senhor Jesus Cristo Nós temos aqui Olha só Um pedaço da coluna da flagelação Uma pedrinha da coluna da flagelação de Nosso Senhor Jesus Cristo E são relíquias relacionadas à paixão de Nosso Senhor Se passamos para cá Santa Brígida Santa Clara de Assis Olha só Santa Escolástica São muitas histórias E são muitas relíquias Sem dizer de que é de baixo Olha só São José São Rafael de São José São Vicente Ferre Santo Antônio Abade São Colombano Nossa Vai demorar para contar tudo isso aqui Na história do Santos Olha aqui Santo Inácio de Loyola Nossa Se fosse só isso É que falta o outro lado ainda Vamos dar uma olhadinha do outro lado aqui São José de Anchieta Olha aqui Um pedacinho do osso De um dos ossos De São José de Anchieta Esse relicário Temos aqui uma relíquia de São Pedro Apóstolo aqui do outro lado Junto com a imagem dele Aqui Uma relíquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso Da imagem milagrosa Aquela imagem que Abrecoador Um tecido que vem Dos trajes da imagem Depois aqui Olha só Vamos tentar descobrir o que tem São Pio X São Gregório VII E semana que vem Eu vou contar uma história De São Gregório VII Bem interessante Nosso Santos Olha aqui São papas Aqui são só papas São Leomagno Depois Olha aqui Santo Anselmo Santo Ambrósio São Pedro Crisógono São Beda São Francisco de Sales São Bernardo Abade São Luiz Maria Gamonfort Beto Francisco Palau Nossa, é muita história Para contar aqui, hein? Mas na verdade Para poder fazer essa nossa conversa da tarde Eu vou dar uma olhadinha Uma relíquia que tem aqui E vocês vão conhecer uma história interessante Não só da relíquia em si do santo Mas aquilo que envolve a confecção dessa relíquia É uma relíquia de São Tomás de Aquino Vejam só A relíquia está aqui, ó Essa bem do centro Dourada E tem aqui São Tomás de Aquino Essas relíquias aqui Desse modelo Temos uma Talvez exista outra aqui Essas relíquias aqui São preparadas Num convento lá em Roma No Monte Mário E agora vocês vão conhecer algo muito bonito Que está por trás da confecção das relíquias Como elas são preparadas? São religiosas Que preparam essas relíquias Vamos nos aproximar aqui do quadro De Nossa Hora do Bom Conselho E vamos então a nossa história Já mencionei isso em outros programas Que alguns dos arautos do Evangelho Viveram um certo período na cidade de Roma Cidade Eterna Para concluir seus estudos Eu fazia parte daquele conjunto de estudantes Há muitos anos atrás E fiz o doutorado em filosofia Lá na Universidade Salesiana Com os Salesianos de Roma No período que lá ficamos Nós conhecemos Algumas religiosas que viviam na cidade Que são dominicanas Elas viviam no Monte Mário Fica próximo ao Vaticano Um local mais elevado E elas estão ali há muito tempo Um convento antiquíssimo E elas têm Uma tradição nesse convento Que é a tradição da preparação das relíquias São as tecas Propriamente como estão aqui Que todos estão vendo E nós íamos lá para poder conversar com as irmãs E pedir Quando queríamos encomendar alguma relíquia Que elas preparassem alguma teca Ali existe um catálogo Com o nome de alguns santos E elas sempre preparam uma teca De um santo dominicano Sempre nas tecas que elas preparam Tem que ter um santo dominicano E também podem ser colocadas relíquias De outros santos dentro Mas tem que ser normalmente um santo dominicano Porque é ligado à ordem delas E uma vez conversando com uma das irmãs Aquele Coisa tradicional Dos conventos Com aquelas grades assim No parlatório E às vezes nós chegávamos lá Para falar com as irmãs E diziam Tinha uma senhora que trabalhava assim Na portaria Não entrava na parte ali Na clausura Mas ficava do lado de fora Atendendo Para que se entrasse Numa sala de recepção Antes da grade E ela dizia Essa senhora que trabalhava lá Ela tinha duas tias Que eram religiosas dominicanas Dentro do convento E ela dizia Olha, é necessário esperar um pouco Até que elas terminem a oração em conjunto Depois elas vêm atender Era tempo de convento Chegava lá Não tem pressa A pressa do mundo moderno Sentava lá Esperando Uma hora Esperando para acabar as orações das irmãs Até que elas viessem nos atender Viam com o hábito O hábito branco Aquela capa negra E chegava ali Uma das irmãs Com bastante idade Ela tinha 87 anos Ela dizia Olha, estou aqui Fratello mio Fratello mio Meu irmão Fratello mio Na época não era sacerdote ainda Nós estamos aqui Com vários trabalhos Preparando as relíquias E as tecas Porque são muitas igrejas que pedem São muitas ordens religiosas Temos muitos pedidos E demoro para montar Uma teca dessa E eu só tenho uma ajudante Eu só tenho uma ajudante Que é a minha irmã Que tem 89 anos Nós somos só as duas Preparando aqui Ela com 87 A ajudante com 89 Somos só as duas Que trabalhamos aqui Preparando as relíquias Era muito interessante Conversar com ela E sim, as vezes que fomos lá Ela nos contou algo interessante Ela já estava há 50 anos Naquela casa religiosa Ela só tinha saído do convento Três vezes na vida Uma vez que morreu Acho que o pai dela Outra vez foi a mãe Uma questão de saúde Ela teve que sair para um hospital De resto Ela mal sabia como eram as ruas Próximas do convento Alguns diriam Prisão Prisão É loucura da cruz Que leva os homens A abandonarem o mundo Para servirem a Deus De corpo e de alma Era um exemplo Um exemplo de candura De virginalidade De bondade De virtude Que nós víamos Nas fisionomias Daquelas religiosas Com tanta idade Mas que praticavam a virtude E o fato Que eu gostaria de contar Nessa conversa da tarde Para nós irmos encerrando Depois termos visto Essas maravilhas todas Que temos aqui na casa mãe É o seguinte Uma vez conversando Com essa irmã De 87 anos Ela disse assim Olha Nós perguntamos um pouquinho Como que tinha sido A vocação dela Como que ela tinha entrado Para o convento 50 anos Sem sair do convento Imagine só Só saiu 3 vezes na vida Ela disse assim O senhor sabe Eu estava com um problema Quando eu era jovem Eu tinha um problema Era uma dúvida Eu sentia um certo chamado Para ser dominicana Mas eu não sabia Se valeria a pena Entregar a minha vida Para ser religiosa Ou se era Melhor Seguir as vidas do mundo Me casava Fomos uma família Eu tinha uma dúvida Mas aí No momento de dúvida Eu perguntei Para um sacerdote Que eu conhecia Que era melhor Para a minha vida Esse sacerdote Era religioso Ele não era dominicano Era um sacerdote De uma ordem religiosa E eu perguntei O que eu deveria fazer De minha vida Devo me fazer religiosa Sim ou não Sigo as vias do mundo E eu agradeço Esse sacerdote Porque Ele me disse Por mais que ele fosse De outra ordem religiosa Ele me deu o conselho Minha filha Você deve se fazer dominicana E hoje estou aqui Há cinquenta anos Nesse convento Cinquenta anos Nesse convento Por quê? Porque esse sacerdote Me deu um conselho Na verdade Ele estava há cinquenta anos Naquela casa religiosa Ela já tinha se feito Religiosa há mais tempo E naquela casa de clausura Cinquenta anos Ela entrou mais jovenzinha Na vida religiosa E ela disse Eu agradeço Esse sacerdote E eu agradecerei Eternamente Esse bom conselho Veja como que é importante Bom conselho Um bom conselho Que ela recebeu do sacerdote E nós encerramos a conversa Apenas concluindo Esse fato Ela disse Eu agradeço Esse sacerdote Ele se chamava Padre Pio de Petretina São Pio de Petretina Tinha aconselhado Aquela religiosa Muitos anos antes Para que ela se fizesse dominicana E ali nós encontramos O fruto De um bom conselho Que São Pio de Petretina Enquanto estava na terra Cuidando das almas Enquanto estava nessa terra Ele deu um conselho Que mudou a vida Daquela religiosa Há pouco tempo Dois anos atrás Mais ou menos Recebi a notícia Do falecimento dela Tanto dela Quanto da irmã Tenho certeza Que São Pio de Petretina As recebeu com muita alegria Junto ao Imaculado Coração de Maria Porque o bom conselho Dele Frutificou Em uma vida Religiosa Completa A vocês que me ouvem Nunca deixem de dar Um bom conselho A ninguém E a vocês que às vezes Passam por provas Na vida Nunca deixem de receber Um bom conselho Aceitem O que os outros Lhe dizem Muitas vezes Pode ser o caminho Que Deus está indicando Para a sua vida Que Nossa Senhora Proteja Abençoe Guarde Se Deus quiser Domingo que vem Outra conversa da tarde Mas durante a semana O Caminhando com os Santos Envio agora A minha bênção Que a bênção De Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém Salve Maria Amém 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 Amém